Oh, 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 oh É estranho eu me lembrar que aqui nós vimos uma luz pairar no céu Parece trivial disso recordar, mas é o que me motiva a avançar Vou antes a chorar fraco me sentir, queria ser mais forte pra lutar Por isso insisti em ser o melhor, essa coragem eu quis buscar Não importa o que venha, se o destino for cruel Se aqui algum dia a luz que brilhou pra mim vou de novo ver no céu Eu agora só preciso prosseguir e respirar O meu coração diz que a busca apenas começou Mais uma vez eu desafio, tão tristes, a voz em mim diz que eu posso ir mais longe E agora eu não quero mais de qualquer E fecha lágrimas que molham o seu rosto, veja a tristeza sorrindo de novo Seja o herói que sempre quis se tornar Um sinal de paz então irá surgir, toda a história um novo início Um sinal de paz então irá surgir, toda a história um novo início Um sinal de paz então irá surgir, toda a história um novo início